Olá pessoal, eu sou o professor Grings e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós iremos então tratar da integral imprópria. Eu tenho outros vídeos em relação a esse assunto, isso é mais um exercício para complementar. Nossa integral começa no zero, mas eu estou vendo que o zero já é um problema, porque se eu colocar o zero aqui vai dar problema, então por isso ela é imprópria. Um dos limites é problemático. E o que implica isso? A integral imprópria graficamente, já coloquei o gráfico dessa função aqui, ela cobre uma área ilimitada. Ilimitada porque essa área aqui, o gráfico vai chegando próximo ao eixo do y sem nunca encostar nele. Vai ficar a vida toda se aproximando sem nunca tocar. Então podemos dizer que essa área é ilimitada por causa disso. E é isso que caracteriza uma integral imprópria, uma área que não termina nunca. E aqui está a função, e aqui está a função novamente representada graficamente. Termina no 1, mas no zero não tem fim. É claro que essa área aqui pode ter um valor finito. E é isso que nós vamos tentar determinar nesta integral aqui, usando a técnica adequada. Então para contornar esse problema, o zero é o problema, então eu vou chamar o zero de t. E o t vai tender a zero, nunca vai ser zero, porque ele não pode assumir o valor zero, mas se aproximar do zero ele pode. Integral, logo, aqui no lugar do zero eu ponho o t, que agora é t, a 1. E aqui o que eu posso fazer com essa raiz aqui? Nós podemos transformar essa raiz em potência, usando essa propriedade da oitava série aqui. Eu sempre digo que quem está na sombra, protegido, passa para o sol, e quem está no sol exposto, passa para a sombra. Sendo que aqui é 1, e quando não tem nada aqui é 2. Então o que eu posso escrever? Quem está na sombra, aqui ó, sombra, passa para o sol, e quem está no sol passa para a sombra. E claro, o dx aqui em cima. Eu transformei a raiz em potência agora. Próxima coisa que eu poderia fazer é passar essa potência para o numerador. Para isso também existe uma propriedadezinha. E aqui está a propriedadezinha que eu me refiro. Esse x elevado a 1 meio positivo, quando passa para cima, troca o sinal. Então usando isso aqui, x elevado a menos 1 sobre 2 dx. Ok, integral de uma função potência, conforme nós já vimos em vídeos anteriores. Mas eu coloquei aqui para relembrar se alguém não está lembrado. Então o p para nós é o menos 1 meio, colocando aqui, limite quando t tende ao infinito a zero. Então aqui o limite quando t tende a zero. Já coloquei aqui x elevado a 1 menos 1 meio mais 1, aplicando a propriedadezinha aqui. E menos 1 meio mais 1 novamente aqui embaixo. A constante não tem, porque a integral é definida de t a 1, então não tem essa constante. E agora executando essa soma aqui vai dar 1 meio positivo. E aí está o limite quando t tende a zero, x elevado a 1 meio positivo, resultado disso aqui. Também aqui, de onde a onde? De t até 1. Esse aqui pode passar invertido multiplicando. Já pode passar para frente do limite, porque é uma constante. Então colocando exatamente o que eu disse. 2 sobre 1, que é esse aqui. O limite continua sendo escrito, limite quando t tende a zero, de quem? E este aqui pode voltar a ser raiz. Como? Aquela historinha, quem está na sombra passa para o sol, que é o 2. E quem está no sol passa para a sombra, que é o 1. Aqui está. De onde a onde? De t até 1. O que eu irei fazer agora é a substituição. Então, primeiro o 1 dentro do x e depois do t. Então, limite continua sendo escrito. Quando t se aproxima de zero, tende a zero. Eu vou colocar assim para ficar bem caracterizado. 1 aqui dentro. E agora, menos a raiz de t. Podemos agora fazer com que o t tenda a zero. Ou seja, o t vai ser substituído por zero aqui. E aí nós teremos 2, que é esse 2 aqui. Quando o t se converte para zero, para de escrever limite. Não escreve mais o limite. Aqui vai dar 1, porque a raiz de 1 é 1, menos a raiz de zero. A raiz de zero é zero. 1 menos zero é 1. E vezes 2, a resposta vai ser 2. Aí está o resultado final, então. Mas, antes de encerrar o vídeo, gostaria de deixar um exercício sugestivo para que vocês tentem fazê-lo. E este é o exercício que eu deixo para que vocês tentem fazê-lo. A função é a mesma. Entretanto, os limites foram alterados. A resposta estará na descrição do vídeo. E também, caso tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar o like. Muito bem-vindo para o canal. E ajude a divulgar esse vídeo entre seus colegas. Desde já eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo.